E agora sim, liberado. Olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, como que vocês estão? Tá tudo bem aí? Saúde física, mental, que hoje em dia tá todo mundo tão agressivo, né, gente? É no trânsito, é em todo lugar, nas redes sociais, as pessoas estão doentes, né, gente? A gente percebe que as pessoas estão mais fúteis e mais agressivas, né? Em qualquer setor, em qualquer área, né? É com... 100%, né, gente? Ó, tô à disposição pra ajudar, com muito carinho, muito respeito, tá bom? Contem comigo aqui. Que legal, ó. Legal, legal. Já tá aqui, já... é, já tá separadinho. É, já tá separadinho na pasta aqui. Tá separadinho. Tá separadinho na pasta aqui. Conta comigo sim E prazer, meu doutor Carlos Prazer, tá? O que precisar da tua disposição Tem um amigo aqui, viu? Tem um amigo aqui E me explica direitinho Na última reunião que nós tivemos Então é um terreno de esquina E uma matrícula só, não é isso? São três matrículas separadas Na verdade Ah, não tem Entendi E gente, tá tão difícil lidar com cartório Hoje eu atendi uma advogada aqui Ela fez um inventário E dos três imóveis Três cartórios diferentes, ela registrou Numa boa dois imóveis do objeto do inventário E um cartório de Mamanguá, litoral de São Paulo Litoral Sul Negou Negou pedindo o documento da fazenda Ela foi na fazenda A fazenda falou Olha, a gente não pensa em documento Pede pro rapaz do cartório Vim aqui E ensinar a gente a fazer esse documento Difícil, né, gente? Difícil É É difícil Tem cartório, gente Que parece que A função deles é registrar E eles não querem registrar É muito louco, né? É muito complicado, né? E eles estão ganhando dinheiro ainda Pior de tudo, né? Ou seja, eles fazendo isso Além de criar um problema muito sério Para a parte Para o advogado Eles estão perdendo dinheiro Então é uma coisa tão doentia, né, gente? É muito complicado, né? O uso do cartório Quando é possível É sempre a melhor saída Para a gente conseguir fugir Do cartório Muitas vezes Uma nota devolutiva Você vai fazer a assustação De dúvida ou dúvida inversa Ela demora um ano e meio Para ser julgada E a nota devolutiva Ela é julgada pela conjuntoria Às vezes a conjuntoria Não dá atenção também Eu costumo dizer Que quem julga É que nem juizados Especials cívicos São eles mesmos, né? É uma junta, né? Isso é horrível Porque é um recurso Que me parece ser de mentirinha Então nem sempre resolve E aí a melhor saída Do que a gente ficar perdendo tempo E brigar com o cartório É o sucapião E a mesma coisa no inventário E a peça Tá bonitona Aqui já, hein? Que legal, hein? Tá, tá bem redondinha Parabéns Olha lá Endereçamento Tudo certinho O nome correto Que é uma ação declaratória Ou seja, não tem réu É uma ação que o judiciário Só precisa de fato homologar Ah, peça bem feita Que legal Preliminagem Está gratuita Ah, eu agradeço Obrigado pela confiança Agora, pra relembrar Esse imóvel Ele não tem matrícula Ele não tem matrícula, né gente? Esse imóvel, né? Não tem É porque Não tem E eu falo isso Porque se de fato Se de fato Tivesse matrícula Daria pra gente pedir Preliminar a verbação Premonitória Pra fazer constar Esse escape andamento Gerando publicidade Não é o caso Não é o caso E aí Agora, aqui, sabe o que eu orientaria? Acho que uma ideia, talvez, interessante, a gente abre um tópico na preliminar, a primeira preliminar é justa gratuita, eu faria uma segunda preliminar, da localização e da descrição do imóvel. Porque esse imóvel, como não tem matrícula, e se não tem matrícula, o cartório é chato para abrir matrícula se não tiver isso. Se a gente tiver, de fato, a planta atualizada, dá para recortar ela e colocar. Então, ficaria assim, preliminar 2, da localização e descrição do imóvel. Daria para copiar as informações, ou seja, a descrição do imóvel, a planta e o memorial descritivo, e jogar ali. Por quê? Porque se a gente ganhar essa ação, e vai dar certo, nós vamos ganhar, o cartório pode arrumar pelinho e ovo para não fazer a abertura da matrícula em virtude disso, para a gente evitar um problema lá na frente com o cartório, sabe? Então, ficaria assim, preliminar 2, da localização e descrição do imóvel. Traz a descrição, conforme o memorial descritivo, e a planta. Pronto, o cartório já não pode implicar e não pode arrumar dor de cabeça para nós. Correto. Eu acho que isso cairia como uma luva, por quê? Porque nós estamos dependendo de uma abertura de uma matrícula nova. Então, essa planta imóvel descritivo feita, se possível a gente tê-la atualizada, é um custo necessário. E a gente levar isso para a peça, deixar claro isso na peça, também nos ajudaria a evitar qualquer problema no futuro com o cartório. Todo mastigado. E a gente tem que evitar problema. Ainda mais cartório, né, doutor? Porque os cartórios, tem muita gente boa em cartório, mas quando você pega uma figura ruim, e é o que eu sempre falo, né? Às vezes o ruim do cartório não é o oficial do cartório, né? Ele ou ela que é o dono. Às vezes é o funcionário, né? É o funcionário. Eu fui dar uma palestra em uma empresa. É, não foge de doença judicial. Esse caso aqui tem que ser judicial mesmo. Judicial. É, não foge de doença judicial. Na verdade, o que nós temos no uso do capião de diferente é que é uma forma originária. Então, se a gente conseguir sucesso na ação e tem tudo para dar certo, nós não vamos pagar o registro. Em relação ao imposto de renda, vai declarar que é uma forma originária. Então, em regra, não tem tributação. Então, por si só, o uso do capião ajuda em muita coisa por ser forma originária, né? Agora, o cartório chegou a entregar uma nota devolutiva por escrito, então. Chegou, né? Não, não. Entendi. Sabe por quê, gente? O judiciário aí, da localidade, da proximidade, ele tem esse costume. Você está alegando que não tem matrícula, ou um vício registral? Então, cadê a nota devolutiva? Então, seria interessante a gente pedir a certidão de propriedade atualizada e o cartório vai falar que não tem. E aí, ele vai dar uma nota devolutiva falando, ó, não tem certidão porque não consta nada do nosso cartório. É. Já pegou? Entendi, entendi. Seria legal juntar isso, hein? Juntar, né? E aqui, gente, além desse tópico que nós vamos abrir, da localização e descrição do imóvel, também nós vamos precisar fazer o quê? Mais duas preliminares. A outra será do vício registral. Do vício registral. E nós vamos informar que esse imóvel tem um vício registral, o qual deverá ser sanado, pois não tem matrícula. E a outra preliminar que nós vamos abrir nesse uso campeão é do pré-questionamento. É a quarta preliminar. Do pré-questionamento. Nós vamos informar que esse uso campeão, os requisitos pós, as imãs pacíficas, os nomes são notórios. Então, que a improcedência do pedido é uma afronta à Constituição Federal. E também à lei federal. Ou seja, fica aqui pré-questionado para efeitos recursosais, recurso especial e extraordinário. Nós já estamos pré-questionando na exordial. Isso é para quê? Para dar uma carterada no bom sentido, né? Para o juiz falar, opa, deixa eu julgar isso aqui com qualidade, senão eles vão recorrer até terceiro grau. Então, fica... Então, fica... 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 Então, a primeira... A... Dois... A três... E a quarta... É isso aí. Notórios. A peça em si está muito bem feita, muito bem desenvolvida, trabalhou muito bem a imagem, né? Essa questão aqui, ó. Donos... São donos desses lotes. Quatro... Três, quatro e cinco. Aí depois fez a fresta. Então, assim, está muito bem trabalhada a peça. Então, acho que os únicos detalhes, de fato, são essas preliminares. E no pedido, deixar claro que requer a abertura de uma nova matrícula, uma vez que não tem registro em lugar nenhum. Então, deixar claro isso. Mas... E está muito interessante a peça. Que legal, que legal. Vocês viram um amigo. Quando eu vier para São Paulo aqui, vem tomar café comigo aqui. Vou ficar muito feliz, viu? Né, gente? Nós estamos aqui para somar, viu? Infelizmente, tem muita gente que não pensa assim, mas é bobagem. Aqui, eu falo que nessa vida nem a roupa é nossa, não é verdade? Tudo é emprestado. Estou à disposição, viu? Pode... Inclusive, se fizer essas inclusões na peça, se quiser mandar peça, alguma coisa, manda que eu olho de novo, tá bom? Só um detalhinho também que eu ia falar. Aqui, está vendo, gente? Nos fatos, eu gostei muito da estética, da forma que foi feita, mas é importante também mencionar que a posse é exclusiva e a gestão é exclusiva desse imóvel. Então, poderia até criar um tópico em caixa alta ou dentro do texto, do jeito que o doutor achar melhor, mas posse exclusiva e gestão exclusiva. Posse exclusiva e gestão exclusiva. Gestão exclusiva. A fundamentação vai trabalhar com 1.248, enunciado 4.692, súmula 2.3.7 no Supremo. E o princípio da função social da propriedade. Então, fechado com chave de ouro. é. 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 Eu gostei, gostei muito do que eu ouvi. Tem tudo pra dar certo, hein, gente? Vai dar certo sim, hein? Vai dar certo sim. Confirma, vocês vão gastar menos, né? E ela satisfaz o que a gente precisa. Então é isso mesmo, viu? É que a ação de uso do campeão, como é uma ação muito específica, é uma ação, na verdade, onde a gente trabalha muito essa questão, principalmente essa questão declaratória, a gente fica meio amarrado em relação a isso. Não dá pra pedir tutelas antecipadas de nada, né? A não ser uma tutela antecipada de uma perícia topográfica, porque você quer gastar uma vez só. Mas fora isso, nós estamos limitados, né? Então, qualquer pedido nesse sentido, eu acredito que só atrapalharia, porque o judiciário é um pedido que a gente vai levar um não e acaba pesando na balança, né? Conforme a gente vai levando muito não, o juízo ou a juíza pode ser mais criterioso, mais chato no julgamento, entendeu? Eu não faria nada agora. Eu acho que em relação aos capiões sim, não dá pra gente trabalhar em cima dessa questão tributária, não. A não ser a justa gratuita, pra não ter gasto com taxa, com registro, né? Declaração de imposto de renda. Mas a gente não tem muitas armas pra poder antecipar alguma coisa ou pedir uma tutela no sentido, ó, eu quero a tutela pra que eu possa começar a pagar o tributo ou o cadastro. Não dá pra gente fazer isso nos capiões. A gente fica limitado, entendeu? Entendeu? E aí Amém. O uso do capéu como uma ação declaratória, quanto mais a gente evitar dimensionar inventário, entrar nessas questões, melhor. Fatalidades jurídicas acontecem o tempo todo, todo dia, toda hora. Então, já vi um caso que o juiz julgou inventário que o uso do capéu fez uma rebosteia. Mas, gente, não deve ser... isso foi uma exceção, ocorreu uma anulidade. O uso do capéu é uma ação declaratória, então não pode o juiz chamar o uso do capéu para ser julgado no inventário ou vice-versa. A ideia é que sejam julgados diferentes. O que a gente pode fazer, talvez no inventário, se a gente perceba que vai nos prejudicar, após a distribuição da ação do uso do capéu, nós vamos lá no inventário e peticiona, pedindo a retirada desse imóvel, porque é objeto do uso do capéu, ou a suspensão do inventário até que seja julgado o uso do capéu. que aí trabalharia com o artigo 313 do CPC, que é aquele artigo que fala que quando existe uma ação declaratória em andamento, deverá ser suspensa a ação principal ter que ser julgada a declaratória. Então, a gente entraria nessa linha para suspender o inventário até que fosse julgado o capéu. Mas julgado junto, não. Um conjunto não pode ser, não. Na verdade, o uso do capião como uma ação declaratória, sempre nós temos que fugir de questões polêmicas, contraditórias. Então, tem ações em andamento, reintegração de bossa e emissão. Evita dimensionar, principalmente na peça inaugural. Você pode até mencionar, em algum momento processual, se houve habilitação, oposição, através de contestação. Então, você vai explicar que tem ação, qual que é o andamento dela. Mas a ideia é o quê? O uso do capião, a gente tem que focar no quê? Que nós temos posse, que é imância pacífica, animus domini, que a posse é qualificada, seja com soma de posse ou não. Essa é a ideia. Ou seja, é uma ação que não é pra contar história ruim. A história é boa. É uma ação declaratória. Nós temos que pedir a homologação. E para que essa homologação ocorra do nosso direito, nós precisamos provar esses requisitos. Então, no uso do capião, a gente tem que evitar de tutelas desnecessárias, ou ainda, deixar o uso do capião litigioso, com cara litigiosa. Então, deixa o inventário pra lá, você vai usufruir do uso do capião para depois, no momento oportuno, pedir. Suspensão de um processo, alguma coisa assim. Mas, em regra, o menos é mais. Não vai, não. Não é uma mistura, não. É, não, não. Não. Eu falo que a gente não tem que... É, não. Não pode se enforcar. Não pode dar a corda para se enforcar sozinho. Na verdade, é... É isso aí. É isso aí. Não. O menos... Não pode. Não pode misturar, não. Isso. O menos é mais. É, o menos é mais. Não. Você faz um uso do capião. Aí você começa a falar, olha, existem outros herdeiros, existe uma ação de reintegração de posse, inclusive, ó, direito hereditário. O que você está fazendo? Você está se enforcando. A gente tem que entender, o Brasil é um sistema. Cada um vê o seu lado. Então, você pega um juiz ou uma juíza, ele lê o uso do capião e vê que tem várias questões a serem decididas, que tem risquícios de missão, risquícios de litígio, desnulidade. O que o juiz vai fazer? Ele vai fazer assim. Ele vai falar, ó, assessor, separe isso aqui. Pode estudar improcedente, porque eu não quero esse pepino no nosso cartório, não. E é isso. É batata quente. Poxa, é... Aí pode o professor Júlio ser falando isso, mas é a verdade, é a vida, né? Não adianta a gente viver um mundo de bob, né? É uma realidade, né? O judiciário, o que ele quer fazer? Ele quer bater meta, né? É, eu orientaria, abre um tópico e... Eu orientaria a abrir um tópico da origem da posse. O imóvel, a posse do imóvel tem a sua origem, porque foi cedida pelo pai, né? O pai, o avô, um exemplo eu tô dando, né? Cedida em vida, cedida em morte. Acabou. Aí já vai contando a nossa história. Ou seja, é importante aparecer o tópico da origem da posse, porque o judiciário sempre pede nas emendas. Mas a gente não pode se enroscar. Ainda mais falar de outros herdeiros. Ah, aqui inclusive existem outros herdeiros. Ou seja, a gente tá pegando a corda e passando no nosso pescoço. Não é só puxar, entendeu? Quanto menos falar... A ideia é não ficar falando de sucessão, né? Como uso capião, a ideia é... O que a gente tem que ter em mente? Uso capião é uma forma pra regularizar imóvel que não tem nada a ver com a matrícula anterior. É forma originária. A gente não tem vínculo nenhum com a matrícula anterior. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos falar dos nossos requisitos. Que nós cumprimos os requisitos. Agora não pode dar corda pra se enforcar. Que se enforca mesmo. Sabe por quê, gente? Tem vara especializada em uso capião. Que é a vara em seus públicos. Mas aí, nesse caso, tá indo pra onde? A vara cível. A vara cível, você pega um juiz, juiz, assessor, assessora. Ele julga divórcio, separação, alimentos. Compra na internet. Depois vai julgar um uso capião. Será que ele é tão conhecedor do assunto? Então se você começar a levar detalhes fora, você vai ter esse problema. Eles vão se livrar do processo. Entendeu? A origem da posse aparece nos fatos. Então eu poderia começar falando, olha, tem a posse há tanto tempo? Com soma de posse ou não? Da origem da posse. O segundo parágrafo, em caixa alta. A origem da posse se dá em virtude que a posse foi cedida pelo pai, pelo avô. Ou seja, de forma sucinta. Aí retoma as características. O fato, nós temos que, os fatos a gente tem que mencionar a posse, mas pacífica, animus domini, que a posse é exclusiva, a gestão exclusiva, o animus domini, a função social da propriedade. E evita de entrar em questões polêmicas e contraditórias, porque se não vara cível, vai roscar, gente. Vai roscar. Vai roscar. Vai, vai roscar. É. Entendi. Quando a gente está falando de um vale especializado, isso normalmente não acontece, porque eles julgam só o uso campeão, então eles não param para refletir muito sobre a história, quem é. Agora, vara cível é complicado, precisa tomar cuidado, porque vara cível é 880, ou eles gostam do assunto ou não gostam, e a maioria não gosta, então o uso campeão é um negócio muito específico, precisa tomar cuidado. É melhor, o menos é mais, eu acho que eu faria um de cada vez, com calma, ou pelo menos espera passar, a hora que entrar na fase de estação, o uso campeão já está bem robusto, né? Aí você consegue distribuir outras ações que caem no mesmo cartório, né? Mas espera um pouquinho, né? Melhor, né doutor? Melhor. 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 Não adianta brigar com outro sistema, né? Você tem que saber se brindar, se proteger, né? Ó, mas eu gostei do que eu vi, eu acho que então, vamos só fazer um checklist, hein? Então, tem a justa gratuita, daria para a gente incluir então, da localização e descrição do imóvel, legal, a 3 seria o vício registral, e aí se possível a gente pegar a nota devolutiva e junta lá, e a quarta seria do pré-questionamento, legal, pré-questionamento, nos fatos desse uso campeão a gente vai trabalhar, já está muito legal, está bem bacana, talvez a gente possa acrescentar da posse exclusiva e da gestão exclusiva, da origem da posse, né? Tirar qualquer questão, qualquer resquícios de falar muito de... Ah, legal. Então, e aí, dá para falar também que a gente cumpre o princípio nesse uso campeão da função social da propriedade, também, né? Já está, né? Já está. Aí, na linha do direito, 1.238 do Código Civil, enunciado 492 do CNJ, da 5ª Jornal de Direito Civil, súmula 237 para a gente usar esse uso campeão para se brindar, para se proteger de algo que possa acontecer, e finaliza ou com a função social da propriedade, ou finaliza com o direito de moradia, com chave de ouro, né? E aí, do pedido, a gente pede as preliminares e pedimos também a procedência da ação, que é forma originária, não tem nenhum vínculo com matrícula anterior, até porque não tem, e requer a abertura de uma nova matrícula. Fechou, com chave de ouro. E o valor da causa, gente? Vocês estão pensando em colocar o quê? O valor venal? Porque o judiciário, o que eu vejo? Eles estão cada vez mais chatos nisso. O Brasil está dividido politicamente, a gente sabe disso, né? Eu não estou de um lado, nem do lado do outro. Para mim, eu acho que política é tudo igual, né? Mas nem me meto nisso, cada um tem a sua opinião, igual time de futebol. Mas eu percebo que o Brasil está ficando dividido em várias situações, e judiciário e advocacia, né? Então, parece que eles fazem questão de estragar a relação advogada e cliente, de pegar pelo em ovo, e eles estão pegando muito pelo em ovo agora com o valor da causa. Eu sugiro ou uso o valor venal, ou o valor do negócio, quando a gente tem um contrato, ou ainda faz uma avaliação com o corretor de imóveis, e fez a avaliação do imóvel, usa essa avaliação simbólica, né? É uma saída para a gente fazer o uso campeão com um valor menor, né? E não ter problema com a emenda da inicial, né? É verdade, doutor. Boa. 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 Boa.